Já de volta aqui gente com o programa Bem Assim e olha, acontece no dia 23 de abril o primeiro encontro de profissionais de epilação aqui de Alagoas, viu? E a gente vai falar um pouco sobre esse encontro e sobre a prática também de epilação. Sim, eu disse epilação e não depilação. E a gente vai entender também a diferença entre um e outro agora aqui com Maria Lenise Santos. Ela que é epiladora vai explicar para a gente, explicar para a gente tanto essas diferenças, né? Quanto também esse evento que está para acontecer no mês que vem, né? Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio, Lenise. Bom dia a todos. Olha, eu já queria exatamente começar então perguntando a diferença porque a gente sempre escuta, né? A depilação feminina, ah, eu vou ali me depilar. Afinal, de contas, é depilação ou epilação? Explica. Se você for cortar o pelo, vai ser depilação. Se você for arrancar o pelo, então é epilação. A cera faz isso, ele epila, ele arranca pela raiz. Então, quando hoje você compra um aparelho depilatório, você vai ver lá, aparelho depilatório, porque ele corta, rente a pele. E a epilação a gente arranca pela raiz. Essa é a diferença. A gente vai arrancar e cortar. Então, já que a gente tem a diferença entre eles, eu queria que você me passasse então quais são as vantagens de se fazer então uma depilação e uma epilação. Sim. A depilação é o ato de cortar, vai cortar e rapidinho vai nascer, né? Como vamos arrancar aqui a epilação? Isso vai demorar bem mais, o pelo vai ficando fininho. Ah, não, não afina. Sim. Quando você corta, você vai cortar o primeiro pontinho do pelo. Então, a haste vai ficar mais grossinha. Quando você arranca, não. Então, vai ficar fininho. Então, qual a vantagem? Com a pele mais saudável, você não vai agredir tanto. Quando você depila, que você corta, que você passa a lâmina, você faz isso com mais frequência. A epilação, não. Você vai arrancar e vai passar 20, 30 dias. Então, você vai ter uma pele mais saudável na epilação. Pois é, né, gente? Agora, quando a gente fala sobre epilação com cera, a gente tem aí duas opções. Uma é a cera quente, outra é a cera fria. Qual delas é a mais indicada? Olha, na verdade, vai depender do cliente muito mais, né? A cera quente, ela dá aquela acalmada na pele, é morninha, que não é quente, é morna. Então, ela vai facilitar a saída dos pelos. A fria, eu acredito que dá um pouquinho mais. Mas, pra pele, maravilha. É possível a gente ter uma epilação com cera sem dor? Olha que sonho! Na verdade, é só um limiar de dor, tá? Então, assim, tem pessoas que dormem na minha maca. Tem pessoas que, ah, não, é aquela questão de paciência, com jeitinho, a gente consegue fazer sem dor. Ameniza a dor. Ameniza a dor um pouquinho, né? Agora, olha, tem gente que acaba acreditando em alguns mitos e verdades, né? A gente tem essa questão também com a epilação. Como, por exemplo, a fazer epilação com cera deixa a pele flácida, escurece a região. Isso é verdade, Elinize? Não, em termos de flacidez, não. A gente vai pegar a camada superficial da pele, né? O que vai deixar flácida é o quê? O colágeno que a gente vai perdendo com o tempo. Então, não tem essa deixar flácida. Cera não vai deixar. É uma puxada que não vai agredir tanto assim, que vai estimular a tua pele, ficar flácida. E a questão de escurecer, vai depender muito também da cliente. A questão de melanina, se ela realmente tem essa predisposição de manchar ou não. Mas uma epilação bem feita, ela não vai causar manchas em você. Não causa manchas. Não, não causa manchas. Agora, é preciso haver uma preparação, um pré e um pós à epilação? Sim, sim, sim. É preciso a limpeza da pele, né? Depois que é feita a epilação, a gente faz um pós, que acalma a pele. Então, isso é que vai garantir que você vai sair com a pele saudável. Olha, e a gente pode, olha, fiz a minha epilação com cera, já posso sair, porque muita gente faz isso, né? Sim. Eu vou fazer a minha epilação, porque amanhã eu já vou pra praia, ou então eu vou fazer agora, já vou botar o biquíni pra praia. Dá pra fazer isso? Não, não pode, não deve, né? Vamos aí, se eu for à praia, quero ir à praia no final de semana. Então, terça, quarta-feira é o dia ideal de você fazer a epilação. Você vai estar puxando o teu pelo, né? Você vai estar ali, de certa forma, ele está deixando a tua pele mais sensível. E o sol tende não só a escurecer a pele no normal, entendeu? Quando você está com a tua pele, imagina depois de uma sensibilidade maior. Então, é preciso que haja esse espaço, tanto do antes como do depois. O que acontece muito é os bronzeamentos. As meninas querem fazer a epilação pra fazer o bronzeamento em seguida. Não pode, não deve. Isso sim faz escurecer a pele. Sim, faz escurecer a pele. Isso que faz escurecer. Não é a epilação, mas o que você vai fazer depois. E a gente tem um grande problema, muita gente tem esse problema, sofre com foliculite. Sim, sim. A epilação, olha, já estava errando. A epilação com cera, ela é indicada pra pessoas que têm foliculite? Ela seria, então, o remédio pra resolver esse problema que é tão incômodo? Dá pra resolver, fazendo as coisas tudo certinho, entendeu? É o que você faz no seu pós. É o que você faz depois. Então, se eu não posso fazer a epilação, ir pra uma academia. Vou transpirar, né? Ou só tem bactéria. Então, isso pode causar foliculite, uma inflamação. Eu vou à praia, pode causar. Então, a foliculite é uma inflamação no folículo. Então, é uma bactériazinha ali que vai inflamar. Então, é os cuidados. Então, você pode realmente garantir uma pele sem, com os cuidados e uma epilação. Bem feita. Muito bem. A gente viveu uma febre, né? Em que toda a gente procurava limão e não conseguia achar limão. Eu digo porque uma vez eu fui ao supermercado e tinha um senhor escolhendo muitos limões. Ele estava com um saco assim. Ele disse, agora a minha filha, que agora inventou de estar fazendo uma tal de uma cera em casa, é cera caseira. Resolve mesmo? Ela pode ser indicada? Não mais, né? Eu sou da época de realmente começar com a cera caseira há 23 anos atrás. Então, essa era a cera que nós conhecíamos. Mas hoje, devido a toda evolução, todo estudo não é adequado. Então, se precisa tratar a pele. A epilação não é só arrancar a pele, é tratar a pele. E a cera caseira não tem. Não tem hidratante pra você hidratar, não tem ali pra uma inflamação pra você cuidar. Hoje, as ceras têm esse resultado, entendeu? Não só arrancar, mas também tratar. Então, não é mais indicado cera caseira. E a Anvisa, hoje, proíbe muito sério isso aí. Não pode mais. Tem que ter cuidado, então. Muito cuidado, muito cuidado. Outra, uma outra questão também, Lenise, é a questão de ceras reutilizáveis. A gente sabe que em alguns lugares a reutilização dessa cera, acredita-se que por ela se esquentar, por ela sofrer. Sim. Acaba passando por um processo de aumento de temperatura, acaba retirando as bactérias, enfim. A cera pode, de fato, ser reutilizada? Não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque vai haver uma contaminação. A gente não pode estar usando a mesma cera em outra cliente. Então, assim, aquela cera que você utilizou tem que ser jogada fora. Existe um método que a gente chama de rolô, que ele vem no rolinho e as pessoas reutilizam. Então, não, vou usar só a metade e a próxima cliente. Não pode. Você vai contaminar aquela cera. Tem que ser jogada fora. Temperatura não vai matar todas as bactérias. Então, não pode ser reutilizada. De forma nenhuma. Olha, são questões que a gente tem que ficar atento, né? Agora, existe alguma contraindicação pra fazer a epilação com cera? Não. Coisa boa. Não tem. Com cera não tem contraindicação. A gente só tem aquele cuidado com a pele. Quando é uma criança que começou hoje com 10 anos, a mamãe já leva pra tirar a pelinha da axila. Então, assim, você tem que ter muito cuidado. Primeiro, só com a autorização dos pais. E você tem que conhecer aquela pele. Ou então, aquelas mais idosas com a mais de 70 anos. Você tem que ter também todo o cuidado porque a pele é bem frágil. Mas contraindicação não tem. A não ser as contraindicações, não. São os cuidados. Questão de praia, que você não pode, bronzeamento, que você não deve fazer logo em seguida. E aí, a gente vai ter, então, esse encontro, né? O primeiro encontro de epilação de profissionais de epilação aqui de Alagoas, que vai acontecer no mês que vem. E eu queria que você passasse pra gente, né? O que que a gente vai esperar? A gente já tá inclusive aí com o card já na nossa tela. O que que a gente vai esperar, então, desse evento? Exatamente isso. O encontro dos profissionais, pra que eles possam entender o que é a profissão. né? Então, é visto ainda como um bico, né? A maioria das meninas hoje que entra nesse mercado, elas entram por questão de quê? Ah, é mãe solo, eu preciso ajudar em casa. Então, não tem a consciência de que realmente é uma profissão e os deveres de um profissional. Então, estamos aí pra mostrar pra elas, epa, você não é mais a menina da depilação, não é mais a mocinha da depilação, e sim a profissional. O que que você pode fazer como profissional, né? E assim, nesse encontro, não vamos falar só em arrancar o pelo que é a depilação. Vamos também ter profissionais falando em empreendedorismo, o porquê você ser empreendedora, quais são seus deveres como, né? E também biossegurança, que é essa questão de poder ou não tá reaproveitando cera. O que que você pode fazer? Questão das vacinas, é muito importante. A gente como profissional, entendeu? Tá com nossa cartelinha de vacina completa. E isso muitas meninas não sabem. Então, esse encontro é exatamente pra isso, pra conscientizar as meninas o que nós podemos, nossos deveres, obrigações como profissionais de depilação e poder ajudar outras meninas a se olhar com mais respeito. Por exemplo, quando você menciona, né? Essa questão da profissionalização do profissional da depilação, é importante realmente a gente ressaltar isso. Você disse uma coisa muito importante, muito interessante mesmo. A gente via algumas mulheres fazerem, acharem que aquilo era um bico, mas não, existem empresas e a gente precisa dar um tratamento profissional, né? Um atendimento profissional a quem vai procurar também o serviço, né? Isso. E aí, o que que a gente teria, assim, pra dizer que, olha, o ideal é dentro desse modelo? Ó, na verdade, hoje, a depilação, eu vejo muito assim, é maravilhoso, né? Porque tira muitas mulheres daquela de, ah, eu ajudo em casa, né? Então, assim, eu contribuo dentro da minha casa como profissional. Antes, você chegava em um salão ou no estúdio e era aquele espaço pequenininho pra depilação, as pessoas não valorizavam. Então, existia realmente a, vamos já lidar, pegando uma cera, usando em outra pessoa. Não, hoje é tudo diferente. Então, a gente procurou fazer isso, estudar mais, entender o que é o profissionalismo da depilação. E é uma atividade muito séria, né? As meninas não começam a entender. Depois, eu tô cuidando de você. É saúde, é bem-estar, né? Eu tô na tua intimidade. Então, assim, quais são os meus deveres? É a questão do respeito com o cliente e o cliente me respeitar. É ver de outra forma. Então, é necessário que abra os olhos e veja que a depiladora é um profissional sério. E quando a gente fala sobre essa depilação, até o próprio ambiente faz toda a diferença, né? A gente, hoje em dia, a gente já vê espaços mais acolhedores, aconchegantes, que a gente já vai ali sofrer. Sim. A gente sofre sim, sofre um pouquinho sim. Sofre um pouquinho sim, né? Então, faz diferença a gente ter um ambiente sempre limpo, claro, um ambiente realmente aconchegante pra receber os pacientes? Você precisa passar essa confiança pra cliente, né? Que ela vai ser bem tratada, você precisa conversar, você precisa acalmar, mostrar pra ela que realmente aquilo é uma depilação, não é um sofrimento, né? Não é um sofrimento. Então, o ambiente faz toda a diferença, né? A música que você vai colocar, entendeu? Até a cor do teu ambiente faz toda a diferença. Pois é, gente. Aí tudo isso vai ser debatido nesse conto que vai acontecer já no próximo dia 24. Isso. Vamos estar lá com outros profissionais, mostrando tudo isso aos profissionais. Como é que tá a programação, então? A gente tem como dizer? Sim. Vamos dizer assim, aquela palestra gostosa, vai tá todo mundo ali ouvindo as meninas falarem de depilação. Vamos ter prática no masculino e no feminino, porque hoje a procura também com a depilação masculina é grande, hein? É verdade. Os meninos estão procurando bastante. Então, assim, precisa também saber o respeito no qual, como profissional e como cliente nessa parte. Vamos ter sorteios, brindes, vamos conversar. Aquele momento gostoso. Eu falo muito que esse encontro vai ser a confraternização das epiladoras aqui em Lagos, porque não tem aqui. Então, vamos mostrar que aqui também a gente tem força. Pois é. Como é que fica também a questão da saúde dessa epiladora? A gente sabe que são movimentos repetitivos, às vezes ficam muito curvadas pra fazer a epilação. Isso vai ser abordado também? Sim, porque tem questão de altura de marca. É importante você saber os exercícios que você tem que fazer antes de cada atendimento. Porque senão, quando você chega a certa idade, está cheia de umas dores. Por que isso acontece? Porque o movimento é sempre o mesmo, não é repetitivo. Então, tem isso. Então, vamos estar abordando tudo isso. Que bacana, então. Como é que faz pra fazer as inscrições, então? Vai lá no perfil de Lenise Epilação e tem um link e você chega lá direitinho. Já dá pra fazer, então. Já dá pra fazer. Muito bom, então, gente. Olha, não dá pra perder. Já se programa, então, de repente, você, que é um profissional de epilação, ainda não participou, assim, né? Ainda tem algumas dúvidas, quer trocar experiências, quer ouvir um pouquinho de quem já está no mercado há mais tempo também, aproveita, faz, então, a tua inscrição nesse encontro que vai acontecer já a partir do dia 20, já no dia 23, né? E vocês já estão com inscrições abertas, onde vai acontecer, inclusive, uma salada no Tic Suites, né? Isso, isso. Fica aqui na Jatiuca. Fica na Jatiuca. Fácil de encontrar também, né? Um ambiente gostoso para aquele momento maravilhoso com as meninas. Isso mesmo. Então, olha, Lenise, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade também. Sim, com certeza. E vamos lá, meninas. Não só os profissionais, mas que querem entrar também no universo da epilação. Está aberto também o nosso evento. Muito bem, então. A gente vai encerrando, então, gente, o programa Bem Assim. Muito obrigada pela tua companhia durante essa manhã. Amanhã tem mais e a gente volta a se encontrar aqui às 9 horas no teu canal, 525 da NETClaro. Até lá. Até lá. Oral Únique. Cada sorriso é único. Música 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 Música